Esse é um Bósforos Fat Hat, Signature Stanton Moore, é um chimbal de 14 polegadas e ele tem esse nome de fat, por ele ter esse som um pouco mais grave, esse som mais gordinho. Dá uma olhada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto